Uma mulher teve o carro roubado enquanto abastecia o veículo. Presta atenção nessa história, que foi lá no noroeste do nosso Paranazão, mas abasteceu o veículo, todo mundo precisa fazer. Ô, Fábio Guilherme, mas os bandidos na cara de pau chegaram ali no posto, gravado, tudo filmado e não estão nem aí. Sim, Riva, a imagem é impressionante. Quando eu vi, eu fiquei assustado, tá? Porque ela estava ali, perto da meia-noite, abastecendo o carro dela aqui em Maringá, tá? Isso aconteceu na BR-376, na saída para Mandaguaçu. Ela estava ali abastecendo tranquilamente, como a gente vai olhar na câmera de segurança, e aí os homens chegam, tá, Riva? Eles chegam ali, ó, de cara limpa, mostrando o rosto mesmo, e já anunciam um assalto. A mulher, ela desce do veículo, ela sai do carro. Só que aí, uma outra pessoa que estava com ela no carro, que seria o irmão dela, ele meio que se nega a sair. E aí, acontece até uma briga ali entre ele e os assaltantes, como vocês vão vendo na imagem aí. Eles chegam a brigar ali entre eles, e acaba até deixando a situação bem tensa, mas ainda bem que ninguém reagiu, né? O ladrão não atirou, o rapaz também não reagiu ao ponto de ir para cima do ladrão. Eles entregaram o carro e os bandidos levaram. A polícia civil está investigando o caso, por enquanto o veículo não foi localizado. O desespero das vítimas, Riva, é porque eles não tinham seguro desse carro. Então, inclusive, se você mora aqui na região noroeste, região oeste, porque esse carro pode já, inclusive, estar perto da fronteira, viu esse veículo, viu esse carro com essas características, danos com atitude suspeita, informe a polícia, porque pode ser o veículo que levaram em um poço de combustível aqui de Maringá. Coitada, né, Riva? Estava ali abastecendo, combustível já não está caro, as coisas não estão fáceis, e ainda me chega uma dupla como essa e leva o veículo. A gente ia assaltar duas vezes aí nesse caso, né, para abastecer, porque está caro, e Maringá é a gasolina mais cara do estado do Paraná, o etanol também, isso é impressionante, né, a produção é lá, e ainda tem levado, a senhora entendeu, entregou o carro e ela fez o certo. Agora, o irmão dela reagiu, não faz isso não, faz isso que o bandido não pensa duas vezes em puxar o gatilho. E 120 pessoas, em média, no Paraná todos os dias são vítimas desses bandidos. E dessa forma, todo mundo foi para cima, frentista também, todo mundo tentou pegar os bandidos. Não deu, tomara que o veículo possa ser encontrado, e que todo mundo termine bem nessa história, o jeito que eles vão chegando, ó, na boa, caminhando, estão indo para o trabalho. O trabalho deles é levar aquilo que você conquistou. Fábio Guilherme, meu amigo, como é que está o tempo?